Ah, vou para a terra! Último, píncipe! Pega, chega, chega! De novo, vou para a terra! Pega, pega, pega! Eu escorreguei! Meu Deus! Aí, peguei! Oi, desculpa! Vem, vem, vem! Norto, para mim, para mim! É, tá! Tentei pegar, gente, só que não é isso aqui! Vem, vem, vem! Joga aqui, para mim, para mim, retomar demora só para jogar uma bola, que ela fica assim, aí joga, 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 ae, deu que calharzíssimo o príncipe, pega a bola, joga, jantar lisa, só porque eu estou suada, joga, joga! pega pega, pega! Pega, pega, pega Pega aí Joga Não, não é pra ficar rodando não Tem que jogar, não vai ficar rodando não Pega, pega Ele gosta quando fica rodando Por isso que ele fica rodando assim Joga Arthur, joga Joga Ele fica rodando Ao invés de jogar a bola Ele gosta de olhar a bola rodando Oh Arthur, tu quis jogar pra mim Pega a parte do papai Peguei Joga, vai, joga Tem que jogar pra mim Meu Deus, gente Ele tira a mira só pra jogar na terra Eu tô show de pé Larga, meu chinelo Larga, gato Vou ficar até em pé que é melhor pra mim Peguei, dona Dá joinha, tchau Tchau, gente Beijo no coração Se inscreve no canal Deixa seu like Tchau, tchau Dá tchauzinho, Arthur Dá tchauzinho Tchau 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 Tá olhando pro portão Tchau Tchau Tchau